RKA4JL Nos vídeos passados, eu já conversei com você sobre como a curva IS funciona. Inclusive, nós vimos que a curva IS é uma curva que relaciona a taxa de juros com o PIB. Então, nós podemos colocar nessa curva aqui, aqui no eixo vertical, a taxa de juros reais, representados aqui com a letra R. E aqui no eixo horizontal, nós podemos colocar a letra Y, que representa a produção, ou PIB. Nós vimos, inclusive, que nós temos duas formas de relacionar a taxa de juros, o investimento, com o PIB. A primeira forma é dizendo que, se a gente tem uma certa taxa de juros, essa taxa de juros vai conduzir a um certo nível de investimentos. E esse investimento vai conduzir a um certo PIB. Exemplo, se nós temos uma taxa de juros alta, provavelmente teremos poucos investimentos reais. E, consequentemente, o nosso PIB não será muito grande. A nossa produção interna não será muito grande. Agora, se a gente tem uma taxa de juros baixa, provavelmente teremos mais investimentos reais, e, consequentemente, o nosso PIB irá aumentar. É a partir dessa relação que nós podemos colocar isso aqui representado em uma curva IS. Se a gente tem uma taxa de juros real alta, a gente vai ter baixos investimentos, e o PIB será baixo. Então, a gente pode partir desse ponto aqui. Se a gente tem uma taxa de juros baixa, a gente vai ter muitos investimentos e um PIB maior. Então, a gente pode colocar esse ponto aqui. e, assim, ligar esses dois pontos e traçar a nossa curva IS. Então, aqui nós temos uma curva IS. Só um detalhe, esse termo IS vem do inglês investment saving, que nada mais é do que a relação investimento-poupança. Uma outra forma de analisar essa curva IS seria observando o PIB. Então, se nós temos um certo PIB, esse PIB vai conduzir a uma certa poupança, que nós representamos aqui com a letra S, mas poderia ser com a letra P também. Mas é comum utilizar a letra S, porque nos livros normalmente são representados dessa forma. Mas vamos lá, nós vamos ter um PIB conduzindo a uma poupança, e essa poupança, por sua vez, vai conduzir a uma taxa de juros reais. Bem, como que podemos observar isso? Se a gente tem um PIB baixo, ou seja, uma produção baixa, nós não vamos ter um excedente de capital. Consequentemente, não teremos muito dinheiro para emprestar. Como esse dinheiro para emprestar se tornará escasso, as taxas de juros serão altas. Por outro lado, se a gente tem um PIB muito alto, muito grande, ou seja, nós temos um crescimento de produção a nível acelerado, provavelmente as pessoas vão gastar mais. mas não tanto quanto o PIB. Isso vai acabar promovendo um excesso de capital, e como teremos muito dinheiro disponível para emprestar, a taxa de juros será baixa. Então, essas seriam duas formas de analisar essa relação entre taxa de juros e PIB. Aqui, através da nossa curva IS. Essa aqui, através da poupança, e essa aqui, através do investimento real. É por isso que ela é chamada de curva IS, uma curva de investimento e poupança. Ok, depois de conversar sobre essa curva IS, eu quero falar agora com você sobre a curva LM. Bem, a curva LM nos induz a pensar o quê? Liquidez e moeda. Então, a curva LM nos mostra algo relacionado à preferência por liquidez e oferta de moeda. Então, nós podemos escrever isso aqui. Preferência por liquidez barra oferta de moeda. Apesar do termo preferência por liquidez parecer algo complicado, na verdade, isso daqui é algo que relaciona a moeda com uma taxa de correção monetária. Assim, nós estaremos falando da moeda real, do valor monetário daquela moeda em um dado momento. Então, vamos só escrever isso aqui para a gente entender essa ideia. Nós estamos falando a respeito da moeda real. E uma forma de encontrar a moeda real seria calcular a razão entre a oferta de moeda com uma taxa de correção, por exemplo, o IPC, que nada mais é do que a nossa inflação. Quando nós observamos aqui essa relação, se nós temos um crescimento de moeda ofertada na mesma proporção que o crescimento da inflação, a moeda real não se altera. Agora, se a gente tem um crescimento na oferta aqui de moeda maior do que o crescimento da inflação, a moeda real aumenta. Por outro lado, se a inflação aumenta mais do que a oferta de moeda, a moeda real diminui. Bem, mas quando nós estamos aqui observando essa preferência por liquidez, nós estamos falando que essa razão aqui se mantém constante, ou seja, a moeda real não se altera. Então, vamos escrever isso assumindo que isso aqui é constante. Inflação e oferta de moeda vão se alterar sempre na mesma proporção. Sendo assim, quanto maior for a atividade econômica, maior será a demanda por moeda e então haverá maiores taxas reais de juros. As pessoas estarão mais dispostas a pagar mais por essa moeda, isso em termos reais. Então, se você tem uma atividade econômica aqui muito alta, as pessoas querem manter a moeda. As pessoas querem ter o papel físico ali para poder realizar os processos ou as atividades econômicas com muito mais facilidade. Então, por esse motivo, as pessoas estarão mais dispostas a pagar um valor maior para ter essa moeda em mãos. E se você quiser comprar essa moeda, provavelmente você vai ter que pagar mais para obter essa moeda. E uma coisa que é importante ficar claro aqui é que o preço da moeda são as taxas de juros. Então, se nós temos um PIB alto, ou seja, uma alta atividade econômica, as pessoas vão querer ter dinheiro em espécie. por esse motivo, elas estarão mais dispostas a pagar uma taxa de juros maior, porque elas preferem, elas têm uma grande preferência por liquidez. Então, a nossa curva LM vai dizer que, se algo assim ocorrer, nós vamos ter uma taxa de juros muito alta. Então, nós teremos um ponto mais ou menos aqui. Um PIB alto, altas taxas de juros. Por outro lado, se a gente tem uma atividade econômica muito baixa, as pessoas não estarão tão dispostas a pagar para ter essa moeda. Elas não querem ter tanto dinheiro em espécie. Então, por esse motivo, as taxas de juros serão menores. Assim, nós estaremos mais ou menos aqui. Baixa atividade econômica, baixa taxa de juros. Então, essa curva LM será desse jeito aqui. Então, nós temos aqui a nossa curva LM. Quando nós observamos aqui as duas curvas, nós podemos perceber que aqui a nossa curva IS está relacionando ou a taxa de juros com o investimento e o PIB, ou também com o PIB e a poupança e as taxas de juros. De qualquer forma, a gente tem uma curva desse jeito. Agora, quando a gente observa a preferência por liquidez e oferta de moeda, a gente tem uma curva dessa forma aqui, desse jeito, em que se o PIB é alto, nós vamos ter altas taxas de juros. De qualquer forma, ao observar essas duas curvas ao mesmo tempo, nós podemos perceber que nós temos aqui um ponto de equilíbrio. um ponto de equilíbrio em que nós vamos ter uma certa taxa de juros e um certo PIB. Para observar todo esse cenário, vamos imaginar uma situação em que o Banco Central começa a imprimir moedas de uma forma muito rápida, ou seja, imprime moedas em um curto espaço de tempo. Então, vamos colocar aqui que o Banco Central vai imprimir moedas. Se ela vai imprimir moedas em um curto espaço de tempo, nós vamos ter aqui uma oferta de moedas muito maior do que a taxa de crescimento da inflação. Dessa forma, a moeda real vai aumentar. Então, nós podemos escrever aqui que a moeda real aumenta. Quando a moeda real aumenta, o que acontece com a nossa curva LM? Essa é uma curva LM em que nós estamos assumindo que a moeda real não se alterou, ou seja, se manteve constante. Agora, se por acaso a gente tiver um crescimento da moeda real, essa curva LM vai se deslocar para baixo. Por que vai se deslocar para baixo? Bem, aqui nesse caso, se eu tiver maior oferta de moeda, a nossa taxa de juros vai diminuir um pouco, porque a gente vai ter mais oferta no mercado. A mesma coisa acontece aqui e a mesma coisa acontece aqui, ou seja, a nossa taxa de juros vai diminuir para o mesmo nível de atividade econômica. Então, nós teremos essa curva LM aqui se deslocando para baixo, dessa forma. Enfim, esse daqui foi apenas um cenário para a gente observar o que acontece. Se a nossa oferta de moeda aumenta mais do que a inflação, nós vamos ter um aumento na moeda real e, consequentemente, a nossa curva LM vai se deslocar para baixo.